Fim da montanha, para a cidade, só pra ver o dançar, o Arigali, eu lá no alto, não sabia Que era assim que se dançava o Arigali, Arigali, quando voltar para a montanha e para o meu amor Hei de contar que há um mundo melhor para lá Fim da montanha, para a cidade Fim da montanha, para a cidade, só pra ver o dançar, o Arigali, 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 Arigali Fim da montanha, para a cidade, só pra ver o dançar, o Arigali, 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 Arigali Fim da montanha, para a cidade, só pra ver o dançar, o Arigali, Arigali, Arigali Fim da montanha, para a cidade, só pra ver o dançar, o Arigali, Arigali Fim da montanha, para a cidade, só pra ver o dançar, o Arigali Fim da montanha, para a cidade, só pra ver o dançar, o Arigali Fim da montanha, para a cidade, só pra ver o dançar, o Arigali Tu rainha e eu rei, vivendo nesta terra, neste lindo auai. Ai, de quem chora, vida fora, a visão que já passou, à minha porta, saudade morta, por ti ficou. Na minha vida dolorida, a verdade me vem dizer, que a saudade anda morta, por te ver. Com ironia, noite e dia, vem falar do teu olhar. À minha porta, saudade morta, por te falar. Na minha vida dolorida, a verdade me vem dizer, que a saudade anda morta, por te ver. Boa noite querida, boa noite morta de Santo Antão. Boa noite querida, acabou a última sessão. Os teatros saem, os artistas, as contentas, as turistas. Quero ver o meu amor, espere por mim, por favor. Boa noite querida, boa noite portas de Santo Antão. Boa noite querida, acabou a última sessão. Boa noite querida, boa noite querida, boa noite querida, boa noite querida, boa noite querida. One-eyed the glitter, one-eyed the partners, the sun went down.